Brites critica a postura de Machuca ao não viajar com o Neon e me decepcionou. Zagueiro Tricolor, que também é ídolo no time argentino, falou sobre postura do atacante ao não viajar com companheiros do Neon antes de fechar com o Fortaleza. O zagueiro Emanuel Brites, do Fortaleza, disse a uma rádio argentina que o novo companheiro de time, Emanuel Machuca, o decepcionou. Em entrevista, o beque do Leão criticou a forma como o atacante deixou o Neon de santa fé, não viajando com os companheiros antes de um jogo, para acertar com o Tricolor do PC. Machuca me decepcionou. Eu disse a ele que tinha que viajar e não deixar seus companheiros para trás. Ele tomou uma decisão que eu respeito, mas não compartilho de jeito nenhum. Lavaram a cabeça dele de forma ruim, mas a culpa é dele. Emanuel tomou uma decisão e com a torcida não tem mais volta, talvez alguns se coloquem no lugar dele. Mais cedo ou mais tarde, a negociação ia acontecer porque eles o queriam aqui sim, afirmou a rádio Solplay 91.5. Vale pontuar que a crítica não foi em relação ao acerto com o Fortaleza e sim a condução da saída do clube argentino, já que Machuca ficou fora de um jogo importante para o Neon. Brites e Machuca já jogaram juntos e conversavam antes do acerto do atacante com o Tricolor do PC. O beque tem uma grande identificação com o Neon de santa fé e, devido a relação com o torcedor do clube argentino, acredita que as decisões do compatriota na saída do seu ex-clube não foram corretas. Sinto que Machuca está arrependido pelo que aconteceu, mas já era tarde. Quando ele não entrou no ônibus, eu disse a ele, e não há como voltar atrás, completou.